A carreira de três jogadores estão, César se prepara, cobriu, Leivinha de cabeça, gol, 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 Leivinha, Leivinha, um, Palmeiras, zero, ponte preta. Eurico, Ademir, Ademir, César penetrou, atira, gol, 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 César, 21 minutos, 30 segundos, Almeiras, dois, ponte preta, zero. Ney pela esquerda, Ney, venceu o Gale, Ney, defendeu o goleiro, entrou César, atirou, Ney, gol, 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 Ney, Ney. Ney, três gols a zero, não esperei. Lançamento a Ney, boa posição, Ney sai o goleiro, a bola vai para o gol, vai entrar e trova, gol, 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 Ney, Ney. A bola já estava se encaminhando para as malhas. Palmeiras, quatro, ponte preta, zero. Onze minutos e trinta. Extrema a Dilsson, no meio, a Serginho, tentou, bate no espelho. Volto a Dicá. A Mosca. Mosca na área, Manfrini, a Dicá, boa bola, gol, gol, gol. Dicá. Diminui. Um bom lance ofensivo da ponte preta. Aos 19 minutos. Escapa Rivellino, Ademir tenta a falta. Lançou o Vaguinho. A direita, Joãozinho, no miolo, Mirandinha. Mirandinha lançado a Vaguinho, excelente bola, atenção. Está aí o primeiro gol. Vaguinho, Corinthians, um, Palmeiras, zero. Esporte é cultura. No duolo lançando o César. Livrou-se, César penetrou, César atirou. É aí o empate. César para o Palmeiras. Um a um no golubinho. Piau. Piau é agarrado por Leivinha. Já cobrada. Basílio. Ratinho. Ratinho. Basílio. Cardozinho. Usou para a área. Samarone, boa oportunidade, atirou. Gol, 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 gol. Gol, Samarone. Samarone. Inaugura o marcador. Aos 20 segundos. Madurga. Ademir. Ademir. Vai tentar. Lão na frente. Luiz Pereira, Carlos. Boa oportunidade. Rapadeira, gol, gol, gol. Leivinha. Gol, 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 gol. Madurga. Ademir. Madurga. Ademir. Leivinha. Madurga. Alfredo atirando. Está aí o primeiro gol. Alfredo. Palmeiras 1. Juventus 0 no Parque Antártica. Liza o ataque o Juventus agora. Adinan. Lateral Chiquinha. Adiantou-se bastante. Cruza. Luiz Moraes entrando. Sobrou pela esquerda com brecha. Atenção. Está aí o empate. Juventus consegue empatar a partida. o tiro de brecha. A defesa parcial e a festa. Ademir preparando a cobrança. Levantando para a área. César entrando. Saindo Miguel. Confusão. Leivinha. Levanta os braços. Os jogadores do Palmeiras reclamando. Mas o jogo prossegue. Não. O jogo aqui com o Fabílio na área. Mas não definimos ainda o que vestiu o Fabílio na área. Agora são os jogadores do Juventus reclamando. Ele deve ter apontado a falta dentro da área. O pênalti. Arte César. Vamos ver. Em Palmeiras. A corrente César faz dois a um na cobrança de pênalti. Com alguns minutos além do tempo normal. Edu. Forte. Batou. Matou. Gol. Gol. Edu. Edu. Doze minutos. Lançamento Ademir. De Zeca. Ademir. E onça. Ademir para Madurga. Boa bola. Madurga. Gol. 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 Trinta e um minutos. Primeiro tempo. Agora. Palmeiras dois. Bahia zero. Dudu. Dudu. Bala bater. Passa. Gol. 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 Gol contra. Corte de cima. Natal. Natal penetrando. É boa oportunidade. Natal. Bom corte. Ainda Natal. Deu na área. Com a mão. Pênalti. Pênalti de Luiz Pereira. Roberto Rebouças tirou. Gol. 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 Bahia. Diminui. De pênalti. Roberto Rebouças. Fedato. Madurga. Fedato. Penetrou. Pênalti. Pênalti. Fedato. Colocou a bola. Vai entrando. Bateu no posto. Fedato. Atirou. Meio. Gol. 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 Meio. Jogando pela esquerda da Dax. Visa a área. Admir toca. Entre Leivinha. Aí o primeiro gol. Leivinha. Camiseta oito. Palmeiras. Um. Coritiba zero no Parque Antártica. Pirra bola para Madurga. Rolou a Ney. É um bom lançamento. Cruzou Ney. Aí o segundo gol. Leivinha. Palmeiras dois. Coritiba zero no Parque Antártica. Leivinha. Luiz Pereira. Aí o terceiro gol. Luiz Pereira de forma sensacional. Jair ainda saltou. Mas não.